Hoje é novo dia Esse tempo sem abraço vai passar Mas até lá Construa esse novo dia de um novo tempo De um jeito diferente Todos nossos sonhos serão verdade O que já começou Hoje é novo dia de um novo tempo Que começou Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Nesses novos dias que virão As alegrias serão de todos É só querer, desejar, sonhar, criar Quando tudo isso passar E um novo tempo chegar Abraço 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 Abraço